Música E aquela história da cobra mamar e roubar o leio da criança? Não, mas isso é verdade. Porque ela tinha uma comadre minha, que eu batizei o menino dela e ela morava no sertão lá, que foi lá de Pomonã, sei lá. E ela estava muito magra e a criança magrinha, magrinha, disse que tinha levado um médico, tudo e não sabia o que a criança tinha. A minha era criança com a boca cheia de ferido. Assim, a boquinha da criança, isso é pecado, se volta e a boca cheia de ferido, não sarava. E ela magra. E tinha uma soneira que não tinha o que que fizesse ela, tanto sono que ela tinha. Aí uma, não sei se eles foram no curador, não sei do que que eles foram lá, eles falaram assim, tem uma cobra mamando no C. Aí você está desse jeito e a criança também se vai morrer. Ela mamava nela e punha o rabo dela na boca da criança para ela não chorar, para ela não acordar. No canto da cama, porque na época a mãe punha a cama no canto da cama, né? Não brinca de berço, nada. Ah, ficava no canto ali para proteger a criança. É, ficava no canto da cama. Minha mãe também era assim, punha no canto da cama a criança, fazia um travesseirinho pequeno e punha a criança deitada no canto da cama. Então, aí diz que ela pegou, então eles falaram assim, eu marido, então não vamos ver se nem caça a cobra. Ela trocou de quarto, foi dormir no outro quarto, deixou o quarto dela vazio, e pôs a irmã dela para dormir, na cama dela. Trocou de lugar? Trocou de lugar. E a cobra foi procurar ela lá, na cama. E a menina, quando a cobra passou por cima da menina, a menina mexeu, gritou, ela mordeu o braço dela, mordeu o braço dela. Aí foi crevoroso de gente, né? Ela gritou e o marido da mulher veio correndo e achou a cobra, isso que bateu nela, que era só leite que voava. E ela subia para a parede e dormia mais na cama. Tinha um lugar lá, um buraquinho nela, que ela ficava mais na cama. Aí disse que a mulher se arou, e as meninas arrumaram o carro lá, e ela levaram para a cidade, quando ela chegou ali, perto do motos, essa mambaia que eles falam ali, disse que a menina morreu, porque mordeu no braço dela, a veia do coração está perto, o sangue já agitou e matou a menina, a menina com 10 anos. Morreu a menina. Aí que descobriram que a cobra estava mordendo, comendo, mamando, e é verdade isso. Não é mentir, porque não é caso que é de mentir, né? É verdade, porque ela contava a nós, isso aí. Música 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 Música